Olá, senhores, meus amigos do canal Únibus em Trânsito, hoje é dia 9 de dezembro de 2021, iremos trazer para vocês mais um episódio do quadro Viagem de Volta. Hoje iremos retratar uma série bem especial da Expresso Nordeste, os Jumbos 360 da Buscar, em carroçado sobre o chassi Mercedes-Benz O371 RS-D. No ano de 1993, mais propriamente no dia 29 de outubro de 1993, esses veículos saíram de Joinville, Santa Catarina, com destino a Campo Morão, matriz da empresa. Porém, passaram antes aqui na garagem em Curitiba, na rua Pandiaca Lógeras. E eu, felizmente, era funcionário da empresa nessa época, pessoal. Não tinha carteira habilitação de, porém, tive a oportunidade de conduzir uma dessas máquinas até a revisão na então concessionária de Ivesa. A revisão aí, já antes de iniciar a operação de final do ano daquela época. A foto que vemos aqui foi tirada em Londrina, onde ele fazia a linha em Londrina-Goiuere. E aí, já feito uma mudança, uma readequação de layout interior, pois esses veículos vieram originais com 26 lugares, leito total com sala de estar. E também, pessoal, com a pintura laranjinha. Na sequência, vocês vão ver mais imagens aí bem interessantes. Então, a foto em questão, estão aí os devidos créditos. A informação é que foi tirada em 2011, ou seja, há 10 anos atrás. Os carros da série 23, o 2350, 60, 70 e 80, vieram então para substituir os Nilsson Diplomata 350, os carros de prefixo 1480 e 1481, todos eles leitam a mesma configuração, inclusive com sala de estar. E o 1482, aí sim, é um Marco Polo Viagem, geração 4, todos eles Mercedes-Benz 371, RSD e o Icônico. É, senhores, é o Marco Polo 3, o Scania BR-116, carro 12, 13, leito total, também com sala de estar. Esses foram substituídos por essa série 23. A foto em questão aí, de acordo com informações, é do ano de 2010, bem claro e lógico, no terminal rodoviário aqui de Curitiba, Estado do Paraná. Eram épocas bem interessantes, pessoal, olha aí, quando vieram esses veículos, tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de dirigir, não lembro qual deles, é lógico e certo, mas olha, que estavam escalados na linha de Curitiba, eram 2350 e 2360. De repente, até esse, que a gente vai trazer a questão aí, está a icônica pintura alaranjada, que maravilha, que bons tempos. Eram veículos que não possuíam ar-condicionado, mas possuíam calefação. E uma informação bem interessante, havia o carro reserva das linhas leito, que era o monobloco Mercedes-Benz O371 RSD. Aí sim, tinha um carro leito, poltrona Stepperman, 26 lugar, rapaz, mas não possuía nem calefação. Olha, era terrível no inverno viajar com aquele carro. E aí está aí o detalhe da icônica sala de estar dessa série 23. Eu não pude localizar aqui no meu, nas centenas de fotos que eu tenho de época, a bancada, a parte do salão do leito, mas com certeza a gente deve ter por aqui. E aí está um momento bem saudoso, né, pessoal? Quando a gente estava aí no dia que chegaram esses carros todos novos, zero quilômetro. E aí já temos quando ele foi repassado à prefeitura de Vermont, cidade ali na região de Guarapava, região próxima ali à matriz da Expresso Nordeste. Foi repassado a essa prefeitura, aproximadamente, a informação que se tem é finalzinho de 2011, pessoal. Ou seja, dez anos exatos foi repassado a esta prefeitura, após deixar um histórico bem interessante e bem saudosista de viagens. E o que se tem é isso, a gente sempre traz, retrata a história e traz a oportunidade de você ser proprietário e colocar, já pensou? Colocar ele de novo na pinturinha laranja, rapaz? Se a gente tivesse parceria em investidores, seria emocionante trazer esta lenda viva de novas estradas. Está aí no leilão, é a oportunidade que você tem. O lote inicial dele está em 20 mil reais, pessoal. Ele é do ano de 1993, modelo 1994. Esse era o carro 2360. As fotos não ajudam muito, mas no edital de leilão, eu localizei a enumeração de chassi e tudo mais e pude levantar para vocês qual carro era. Na verdade, olhando exatamente essa foto, eu já discerni que seria um dessa série da Expresso Nordeste. É bem bacana porque ele ainda encontra-se muito original com relação à parte externa. A parte interna, na própria Expresso Nordeste, foi feita uma readequação de layout para que ele viesse a operar em linhas convencionais. E geralmente aquelas salas de estar eram retiradas e colocadas aí nas garagens, como salinha, sala de estar mesmo, né? Sala de espera e também alguns aí, descanso para motoristas. Detalhe aí, tem algumas faltas. Agora, com essa foto, a gente pode ver bem, né? Pensar no resplendor de uma época de ouro para muitos que tiveram o privilégio, como eu tive, de entrar, de dirigir um ônibus... Esse carro, talvez, um ônibus desses aí, zero quilômetro. É uma parte da história contada aqui para vocês, no canal Ônibus em Trânsito. Não esqueça, meu amigo, compartilhe, comente e divulgue. Olha só, rapaz. Muito original, é lógico. Tirando-se, excluindo-se aí a bancada, né? Mas esse interior aí traz muitas recordações aqui. Não tem a menor sombra de dúvida. Então, é isso. É o lote inicial, o lote de número 2. Iniciar um valor de 20 mil reais acrescido das despesas. Está ali, toda a botoeira original. Aquela série de luzes espia no painel. Rapaz, que saldozismo isso aí. Olha, conta histórias, meus amigos. E o link do leilão, não esqueça, estará na descrição do vídeo. Gostou do conteúdo? Compartilhe, comente e divulgue. Nas redes sociais, mande nos seus links de WhatsApp. Mais uma história para vocês, na série Viagem de Volta. Um forte abraço e até mais!